Lheu-se visita cortesia nebe Ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros do Japão, Takei Sunsuke, e a Parlamento Nacional Quinta-feira, Lornen, Fulanzullu, ato remetem luta em cooperação. Simultâneo, presença governante japonês ne, e a Uma Fukune, ato ato felicitação da doutora Maria Fernanda Lai, nebe escolhida no dar Presidente do Parlamento Nacional da Sexta Legislatura. Takei Hatetem, nascente privilégio, rassurumá-lo ao Presidente do Parlamento timorense, onde troca ideias. Governante japonês nemoz Hatetem, e o Japão no Timor-Leste partilha os valores universais, anessando liberdade e democracia nos direitos humanos. Entretanto, o Presidente do Parlamento Nacional, doutora Maria Fernanda Lai, ia entrevista aos jornalistas Sira e a Nia Gabinete Hatetem, e a visita cortesia ne, aborra assuntos lubukira, com a construção e infraestruturas ne, aborra assuntos e zaika. No moz, curia com a investores russi-Japão. Ne, aborra assuntos e interesse a Tuma Investe e a Timor-Leste. Bem, visita ainda não é mais, visita de cortesia. Também foi tomada de posse muito recentemente, e será aproveita, mas, tomada de posse do nono governo, e a cumprimenta, a nesta Presidente do Parlamento, FUN. No nemoz, ministro do Negócio Estrangeiro do Japão, e, afinal, deputado Ida. Nebe, eu contentei a vez, esta reunia. E, sira-loura e moxa, a congratulação, o senhor Presidente Rossuda, a tua-to nebe, o ringa-to-maial. Claro que a minha aborda assuntos lubukira, nebe, cooperação e rationa, e espera que a taque reforça, tam, e o futuro. Entre outros, acordo de cooperação nebe, Timor-Leste e rationa, desde 2009, baio-estabelecimento B, Boat Sarno-Roto, e também Jaica, ni Papel, e a Timor-Leste, na construção de infraestruturas que Ida precisa, tebe-tebes, e a honra, abordamos a moça autêntica, infraestruturas básicas, inclui B. Nebe, durante a sira-fo apoio, se belia continuidade, Ida agradece tebes, e sira-a-tética sim. Para além de assuntos, sira, nebe, internos e danian, sira-fomos apoio e recuperação e a militar, segurança e a Ásia-Pacífica, não é mais prepara e apoia-ita a tua integra a ASEAN, nebe, ao ato desafio e danian, e sira-a-pronto a tua apoia-ita e a adesão e dané. Também, o rinco ali é mós, ao qual é mós, hatou-a-sira, a mim mós, e a desafio, nebe, reforma fiscal para atrair investidores, mas, alocernia, investimento, e sira-promete que a terceira investidores, e se, Japão, nebe, interessado, maitimor. Non é mós, hatou a preocupação e tenian, liga-ho, e tenian, parceiro o desenvolvimento, China, nebe, e a conflito entre China e o Japão, nebe, e tamós hatou, e tenian, e a preocupação, tamba, e tacar a paz, a estabilidade e a Ásia-Pacífica para o desenvolvimento, não só e temo-leste, mas bem, coitando a integração para a ASEAN. E a bíba ainda, o presidente do parlamento Monsatã pergunta se os jornalistas valam, quando vai o ensa a torradia ao parlamento nacional e a sexta literatura, ne? O presidente do parlamento nacional acrescenta serviço e equipa, ne, importante, ato nuné, belatins e meta, nebe, traça, ona.